Oi, oi gente! Eu sou Natália Emei e tá começando mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou simplesmente apresentar o TED pra Lívia, gente. Pra quem não sabe, a Lívia é a nossa filhinha adotiva e ela até hoje não conheceu o TED, gente. Vocês acreditam? Já tem um tempo que a gente tá com o TED, que é o nosso novo cachorrinho. E aí hoje eu vou apresentar ela pra ele, vou aproveitar que ele tomou banho ontem, ele tá limpinho, cheirosinho, pra ver qual vai ser a reação dela. Ela já ama muito o Mike, mas o TED ela não conhece ainda e ela brinca horrores com o Mike. Mas enfim, acompanha aqui comigo esse vídeo, que esse vídeo vai ser um daily vlog e eu vou fazer várias coisas além disso, tá bom? Galera, é o seguinte, eu tô indo lá embaixo buscar a Lívia agora, entendeu? E aí eu volto com vocês, provavelmente ela deve querer passar no parquinho primeiro e tudo mais, e aí depois a gente vem pra cá. Gente, já busquei a Lívia, mas tá chovendo. A gente só vai dar uma passadinha no parquinho com ela, porque se não passa com ela no parquinho, ela fica doidinha, né? Olha só, gente, ela já tá aqui, toda bonitinha. Porque toda vez que a Lívia vem aqui, né, Lívia? É. Ela quer passar no parquinho. Ô, Lívia, o que que é aqui? Minha casa! Galera, pra quem não viu o vídeo, tem um vídeo aí no canal que ela faz uma tour aqui pra vocês, tá? Olha, gente, Lívia, vem cá, fala com a galera. Fala com a galera. Fala assim, eu acabei de chegar na casa da Dinda. Eu acabei de chegar na casa da Dinda. E você tá onde? Um pouquinho. Você gosta? Gosto. Muito? Meu Deus, então brinca um pouquinho e depois a Dinda te tira, tá bom? Galera, trouxe ela um pouquinho aqui só porque ela fica querendo brincar, né? Gente, a Lívia tá brincando de fazer barulhinhos. Você gosta? Eu gosto. E aquele outro ali, você sabe jogar? O outro amarelo atrás? Ela falou que sim. Pra quem não sabe, só um jogo da velha é muito famoso, mas a Lívia não sabe, né, gente? Ela só tem três aninhos e ela tá falando que sabe. Então tá, Lívia. Ó, a Dinda vai escolher o X. E você? A bolinha, tá bom? Isso, pôs uma bolinha aqui. Não pode mexer mais, tá bom? Agora a Dinda vai mexendo em outro. Espera. Eu vou virar esse aqui, gente. Então tá assim. Qual você vai mexer? Esse? Beleza, só é bolinha. Tá. Olha, gente, a Lívia quase fez. Tem que ficar assim, amor. Pera, agora a Dinda vai escolher outro. Ih, gente, eu acho que eu ganhei. Vamos fingir que ela que ganhou. Lívia, você ganhou! Você ganhou! Brincadeira! Tadinha, gente. Ela não sabe brincar. Hoje, gente, tá um pouco difícil dela brincar aqui no parquinho, porque tá tudo molhado, entendeu? É... E aí não dá pra ela escorregar nem nada. Lívia, vem cá. Você quer ir embora e depois você volta? Sim. Quer? Porque tá tudo molhado, né, amor? É, vamos. Então tá bom. Vem aqui no colo. Ela se jogando, né? Lívia, você quer agora conhecer o Ted? Sim, sim. Sim? Então vamos lá, vem. Galera, a gente já está quase chegando. Ela tá com esse ursinho hoje. Lívia, Lívia, você vai conhecer o Ted. Preparar. Vamos lá. Vem. Você tá animada? Sim. Lívia, você tá preparada? Eu vou pegar o Ted, hein? Fecha os olhinhos. Fecha o olho, vira pra trás. Quando eu falar já, você vira, tá bom? Combinado? Combinado, tá? Tá bom. Gente, peguei o Ted aqui, ele tá todo espuleta já. Lívia, um, dois, três e já. Olha só, Lívia. Vem brincar com ele, Ted. Tchau, bonitinho. Senta no chão pra você brincar com ele. Lívia, senta no chão mesmo. Meu Deus do céu, gente. Pronto, senta aí no chão. A gente ainda segurou ele pra você. Ai, meu Deus. Gente, você gostou dele? Cuidado, Lívia, não pode apertar. Ele é bebê. Ele gosta muito de mim. Gosta muito de você? Quanto que ele gosta de você e você gosta dele? Gosto dele. Gente, o Ted tá desesperado pra brincar com ela. Meu Deus do céu. Lívia, brinca com ele. Olha só. Ted, vem brincar com a Lívia. Chama ele. Ai, meu Deus. Agora eles vão brincar de correr. Olha só. Quer pegar ele no colo? Então vem cá. Senta no chão. Ted, cadê o... Gente, o Ted é muito espuleta. Ted, chama o Ted, Lívia. Ai, meu Deus. O Ted pegou alguma coisa. Gente, o Ted pegou a tampa do Danone e da Lívia. Segura ele, Lívia. Meu Deus do céu. Ele é bonitinho. Ele é bonitinho? É. Olha isso, gente. Ele é muito espuleta. Ted, se controla, Ted. Tome também. Calma. Calma que a Lívia vai te pegar no colo. Toma, Lívia. Pega ele. Ela tá com medo também. Olha só. Foi embora. Gente, olha isso. Ele foi embora. Ted. Meu Deus do céu. Agora eu vou soltar o Mike. Vem cá buscar o Mike. O Mike você já conhece, conhece? Então vamos abrir pro Mike. Vem. Vem, Mike. Pronto, agora a festa tá concluída. Você gosta do Mike? Sim, dos cachorrinhos. Gosta dos cachorrinhos? Gente, o Mike tá todo feliz que ela tá aqui. Ele ama a Lívia. O Mike ama a Lívia. Mas, gente, ela... Você gostou do Ted, Lívia? Eu gostei. Ela amou o Ted. Os cachorros amam a Lívia. Vocês não têm noção. Eles se divertem muito mais quando ela tá aqui. Meu Deus, o Mike pegou o chinelo dela. Mike, não pode, filho. Meu Deus do céu. Gente, o Mike tá desesperado. O que que tá acontecendo? Meu Deus, ele tá desesperado pra pegar o chinelo da Lívia. Olha isso. Mike! Pode, Lívia, pegar seu chinelo? Não. Não? Vou guardar. Olhei. A Tinda pegou o Ted no colo. Deixa eu te falar. Você acha que ele toma mamadeira? Eu acho. Ele é bebê. Ele é o quê? É bebezinho da Tinda. É bebezinho? É bebezinho da Tinda. Então tem que dar mamadeira a ele? Pode. Ele é bonito. Ele é bonito? E fralda? Cadê a fralda dele? Nós vês optou pra ter uma fralda pequena. Tem que comprar uma fralda pequena. E uma mamadeira pequena. É verdade, galera. Galera, e hoje a Lívia ganhou um ovo de Páscoa que o Dindo dela deu ela. O Brenner tá até aqui, né, gente? Eu nem mostrei ele pra vocês. Mas eu tava muito empolgada. E ele estava editando o vídeo também. Enfim. Lívia, você já mostrou seu ovo de Páscoa? Olha! Ai, meu Deus. Grudou aqui. Você gostou? Sim. Sabia que o Ted e o Mike não tem um ovo de Páscoa? Sabia que ele fez o seu palo de bebê pra ele. É verdade. Deixa a gente aguardar. Gente, se vocês... Gente, esse vídeo saiu lá no canal do Brenner. Esse é o primeiro ovo de Páscoa que a Lívia já ganhou na vida. Então corre lá pra assistir. O vídeo tá muito legal. Galera, mas enfim. Depois eu volto com vocês pra mostrar se a Lívia e os cachorros já estão mais calmos, entendeu? Porque agora eles estão bem ansiosos, correndo pela casa inteira. Não tá dando nem pra mostrar direito pra vocês. E aí eu volto e falo se tá tudo bem. E aí eu volto e falo se tá tudo bem. E aí eu volto e falo se tá tudo bem.